Olá meus filhos de fé, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de ensinamento aqui no canal do Pai Rafael. Pai hoje está passando para te ensinar uma simpatia forte, uma simpatia rápida, uma simpatia eficaz para você fazer duas pessoas se brigarem, duas pessoas se odiarem. Primeiro passo, você vai fazer um café bem forte, só que você não vai colocar açúcar, somente aquela água fervendo, você vai jogar aqui na borra de café no coador. O nome de um de um lado, o nome da outra pessoa que você quer que briga, que discute do outro, que para de se falar do outro. Joga dentro aqui, ó, da borra. Você vai vir com pimenta, pode ser qualquer tipo de pimenta, pimenta e bastante molho de pimenta. Ó, vai jogar pimenta lá dentro. Eu vou vir com molho de pimenta também, eu vou jogar. Você pode jogar até sete tipos de pimenta, se você quiser, dentro desse ritual. Venha com sal grosso. Coloque bastante sal grosso até tampar o nome e as pimentas. Coloquei o sal grosso. Eu vou falar. Eu quero que fulano e ciclano brigue. Eu quero que se odeiem. Eu quero que quebrem, que se detestem. Que aconteça de tudo de pior. Isso aqui você vai dobrar assim, ó. Bem fechadinho. Você pode colocar dentro de uma bolsa, dentro de um saquinho, Dentro de um papel filme. Você vai levar isso aqui até um cemitério. Vai jogar numa cova abandonada. Ou, você pode jogar numa fossa, num lixo bem sujo, num bueiro, num esgoto. Tá? Um lugar podre. Você vai ver. É batata. É briga na certa. Os dois. Um vai tomar nojo, vai tomar ranço, vai tomar pavor do outro. O meu WhatsApp para jogos, consultas e trabalho é o 021-99026-7412 Ou 021-9386-3234 Que o Oxalá te abençoe. Forte abraço pra Rafael.